De 1 a 7 de agosto, celebra-se mundialmente a Semana do Aleitamento Materno, alusiva ao Agosto Dourado, mês dedicado às ações de promoção, proteção e apoio à amamentação. O leite materno é objeto de estudo do projeto de pesquisa ProtectCov-19, realizado pela parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a Fiocruz Amazônia. A investigação busca entender a transferência de anticorpos que combatem a Covid-19 presentes no leite materno para a criança. Até agora, os pesquisadores acompanham 276 voluntárias no estudo residentes em Manaus, mas o recrutamento continua. Segundo um dos coordenadores do projeto ProtectCov-19, o pesquisador em saúde pública da Fiocruz Amazônia, Priteste Laluane, a investigação parte do princípio que o leite materno não é apenas fonte de nutrição para o bebê em seus primeiros seis meses de vida, mas também fonte de proteção. A ciência já comprovou que, por meio da amamentação, os bebês podem receber anticorpos para influência, diarreia, entre outras doenças. Existe um embasamento já que leite materno é bom para crianças, não somente de uma forma de nutrição, mas também proteger contra as doenças. E isso foi mostrado também, a amamentação reduz, não somente as infecções no primeiro ano, mas também reduz a mortalidade nessa população. Aqui nós estamos tentando acrescentar a pedaço do Covid, para entender como está acontecendo em frente ao Covid, porque nós não temos informações sobre essa doença. Com certeza, a hipótese é que nós vamos ver essa transferência de anticorpos da mãe para bebê, mas nossa pergunta é também em qual quantidade e qualidade essa transferência acontece e até quanto tempo. A equipe da pesquisa já organiza os primeiros resultados do estudo. Das 276 voluntárias acompanhadas, 60% receberam vacina contra a Covid-19. Sobre a exposição, o pesquisador aponta. Quando a gente estuda a presença de anticorpos, antes de tomar vacina, a gente observou uma prevalência de 36%. Isso mostra a exposição nessa população. A prevalência foi moderada, de 36%, mas quando a gente faz o questionamento, se você teve Covid-19 no último ano, o que a gente observou, mais de 154 mulheres, de 276, falaram que teve sintomas de Covid ou relacionado com Covid nesse último tempo. Suíço fala que a prevalência seria 36%, mas muita mais mulheres teve exposição da doença neste último ano. No cenário da pandemia de Covid-19, as grávidas e puérperas, ou seja, mulheres em períodos de pós-parto, são consideradas grupos de risco. A vacinação é fundamental para a proteção dessas mulheres e de seus bebês. Em Manaus, esse grupo já pode tomar a vacina contra a Covid-19. Priteste Laluane ressalta a importância da proteção. É muito importante que você vá para o posto de saúde e tome essas vacinas que são seguras, que vão ajudar não somente a proteger você, mas também a amamentação vai ajudar a proteger seus bebês nos primeiros meses de vida. O recrutamento de grávidas e puérperas para o projeto de pesquisa Protect Covid-19 continua em andamento. A equipe realiza a coleta do material nas residências das participantes. A inscrição na pesquisa pode ser feita via formulário online. Acesse o nosso site www.fix.com.br Acesse o nosso site www.fix.com.br Obrigado.